Tá gravando? Sim Vamos lá Como amarrar a faixa desse jeito aqui Vou desamarrar tudo pra mostrar Primeiro Você vai pegar na ponta E vai passar assim Aqui vou mostrar pra trás Tá acontecendo Assim E assim Tá certinho Aí tira um lado aqui Passa esse que tá por cima Por baixo de todo Esse aqui por baixo Alinha a distância E faz assim E aqui Vai passar aqui no meio Por trás Por trás No meio Por trás Não por frente aqui Por trás E aqui Vai passar aqui Vai passar aqui Vai passar aqui Vai passar aqui no meio